Olá pessoal, hoje eu gostaria de dizer que a gente está bem feliz porque nós começamos a trabalhar com uma nova jurisdição. Pois é, a nova jurisdição é Dubai. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com segunda cidadania, segunda residência legal, residência fiscal, abertura de empresas no exterior, investimento exterior, seja investimentos em imóveis ou outros tipos de investimento. Se você gosta desse tipo de assunto, se você quer realmente buscar novos ares, investir no exterior, ou até mesmo em morar no exterior, aqui nesse canal você vai encontrar tudo isso. Se inscreva no canal e assista os vídeos aqui e venha falar com a gente na nossa consulta, certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre uma nova jurisdição que a gente está trabalhando, que é Emirados Árabes Unidos, Dubai. Mas por que Dubai, né? Por que que eu trouxe Dubai pra vocês? Porque Dubai é um outro nível, certo? Você vai perguntar, tá, mas Panamá não é legal, Uruguai não é legal? Sim, Panamá e Uruguai é jogar numa Série B em times de investidores ali que estão contratando, pensando em jogar a Série A aí no futuro. Já o Dubai já está jogando na Série A, pessoal. Não ganhou nenhum título bom ainda, tipo um Paris Saint-Germain que contratou os melhores jogadores aí. Está jogando, não ganhou grandes títulos, mas está jogando aí em alto nível, tá, pessoal? Então, por que Dubai e não Panamá? Panamá é ótimo, pessoal. Só que Panamá é um custo bom, é um custo acessível que o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal aposentado vem viver aqui, o pessoal aposentado da Europa que quer fugir do governo vem pra cá também, o pessoal da América Latina quer fazer negócios e não pagar impostos se fizer bem feito, tá? Tem que fazer bem feito. Agora, o pessoal bilionário, milionário, bilionário, quer mais infraestrutura, quer um lugar que tenha mais coisas, certo? Que você possa usufruir da sua fortuna. Então, pra isso, você vai morar em Dubai. Lá você vai encontrar os bilionários do mundo, principalmente os que renunciaram à cidadania americana, os que deram saída definitiva desses outros países, como Canadá, Austrália, todos da Europa e vários brasileiros que também colocaram a residência lá. Mas como, né? Você vai dar saída definitiva do Brasil, colocar sua residência em Dubai e não pagar mais impostos. Isso funciona muito bem pra quem tem, que é geograficamente livre, quem produz conteúdo online, quem ganha dinheiro com cursos ou que tem uma empresa aí que principalmente é mundial e que você consiga aí controlar ela de qualquer lugar do mundo, tá? Mas vamos falar como é que funciona isso, né? Basicamente, tem dois jeitos de você ir pra lá e os jeitos que a gente ajuda. O primeiro é você montar uma empresa na Zona Franca deles, na FreeZone, que você faz o negócio pra fora e daí você não precisa pagar impostos. Você abre a empresa com a gente, vem falar com a gente na consultoria, né? Deixa eu colocar aqui, brasileirosemfronteiras.com Você vem aqui falar na consultoria, você abre aqui, ó. A gente tem ainda uns espaços no calendário até o final do ano e no começo do ano que vem. Você vem falar na consultoria com a gente e aí a gente abre essa empresa pra você lá na FreeZone e você vai escolher o tipo de licença que você quer ter, pode ser de consultoria, pode ser de produção de conteúdo, etc. A gente abre essa empresa, pede um visto pra você, pra você ir até lá, você faz o exame médico, daí você ganha um visto de 60 dias pra você transformar esse visto em residência. Daí você vai poder escolher em um ano ou três anos renováveis. O ideal é que você escolha três anos renováveis, aí você coloca a sua família junto, você fica renovando esse visto de três anos, tá? O que que acontece? Você não precisa morar lá, tá? Mas você não pode se ausentar mais de seis meses. Então você praticamente vai ter que ir uma vez a cada seis meses pra lá. O ideal são os dias de frio, né? Os dias de frio que se a gente botar aqui, você vai ver que no clima, na Wikipedia vai mostrar que o average low vai ser aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e dezembro. São os dias bons, os meses bons de morar lá, certo? É, daí eu, pelo menos, eu ia escolher esse. Dá pra morar, viver o ano inteiro lá? Dá. Se você ganhar esse tipo de residência que a gente faz, você vai poder morar lá. Você vai pegar, vai conseguir, através desse visto de um ou três anos, você vai pegar a carteira de residência e vai poder morar o tempo que você quiser, vai ficar renovando. Você vai ter que manter essa empresa sua, pegar a sua residência e vai ter que renovar sempre, né? Você vai poder abrir a sua conta, a sua conta pessoal. Você vai ter um certificado de salário, vai abrir a sua conta pessoal e depois vai abrir a sua conta da empresa. E você vai fazer negócios pelo mundo inteiro. Dá a sua saída definitiva do Brasil e faz negócios aí. Outra opção é o Golden Visa deles, tá? O Golden Visa deles você vai ter que investir em um imóvel na faixa aí de 550 mil dólares, 2 milhões de dirhams. Eu acho um valor bem acessível, tá? Para preços de Dubai. Você vai comprar um apartamento, você pode botar ele pra alugar, tem que manter esse apartamento aí pelos 10 anos. Tem que ser alguma coisa muito boa. E você tem uma vantagem no Golden Visa é que esse você pode colocar toda a sua família e até empregados domésticos, funcionários que você queira levar e você pode se azentar uma vez por ano. Então você pode ir uma vez por ano lá, entrar lá em Dubai e manter o seu visto. E aí você não precisa nem de empresa nesse visto, certo? É interessante, eu sugiro que vocês venham a conversar com a gente na consultoria. Acabei de liberar uma aula sobre Dubai no curso com muito mais detalhes sobre a cidade, detalhes sobre lugares para você comprar imóveis, mais detalhes sobre sites sobre classificado, de imóveis, preços e etc. Lugares bons para morar, tipos de bancos, etc. Está tudo numa aula que a gente liberou agora no nosso curso Vida Sem Impostos. Cadê o site aqui? VidaSemImpostos.com.br Acesse aqui no site. Nesse curso ainda estou mantendo o preço, tá? Ainda está 12 vezes 64. Está muito barato. Tem a aula sobre, tem aqui ó, já liberamos a aula sobre Panamá, Uruguai, agora Emirados Árabes. Logo vou liberar da Flórida, Chile, Paraguai, Portuguai e alguns outros. Está sensacional. Sugiro vocês a comprarem o curso. Tem mais coisas do que eu falei aqui. E se você quiser ir direto ver o seu caso, você acha que Dubai funciona para você, venha na nossa consultoria brasileirosemfronteiras.com, certo? Estamos muito contentes de oferecer esse serviço para vocês. Venha saber do preço. A gente não coloca o preço nos comentários. Não tem como. E outra coisa que eu queria deixar claro para vocês é que se por acaso esses robôs aí começarem a responder comentários com WhatsApp, o número de WhatsApp ou dizendo que fazem algum tipo de serviço para vocês, é robô, é esquema, é crime. Não, a gente não faz isso. A gente só fala sobre preços e sobre a nossa consultoria dentro da nossa consultoria. e você precisa agendar com a gente e a gente não tem outra forma de prestar serviços e nem falar sobre valores, certo? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Um abraço a todos e até mais.